Oi gente, bom dia. Tudo bem com vocês? Iniciando aqui, né? Um novo vídeo da minha rotina aqui no Ceará. Ainda tô de férias aqui, gente. Faltam alguns dias, né? Pra mim ir embora. E graças a Deus, indo muito bem. Só que teve uns 4, foi 5 dias que eu fiquei sem gravar, porque meu avô ficou doente, né? Ele adoeceu, aí foi pro hospital, minha mãe teve que ficar lá com ele. Então a minha rotina foi assim meio conturbada, né? Mas agora voltando a rotina, ele já tá em casa, já tá bem, graças a Deus. E daqui a pouco nós vamos pra lá, que é a minha mãe que faz a comida do meu avô, da minha avó. Ajuda eles lá de manhã e também a tardinha, que a minha mãe tá de férias, né? A minha mãe é funcionária pública, trabalha numa creche aqui. E ela sempre dá uma ajuda lá quando tá de férias ou então durante a semana, quando ela tá trabalhando também, tá bom? Ainda tô assim meio agroga, gente, porque acordei nesse instante, viu? E aqui o dia tá muito bonito, um dia bem salvarado. Meu padrasto deixou o mosquiteiro dele coisado e o meu também ainda tá. Tenho ali umas roupinhas pra me lavar também. Que a minha roupa é assim, deixa eu apagar essa luz. A minha roupa é assim, eu vou lavando e guardando logo, sabe? Eu não deixo acumular muita roupa, não. Aí minha mãe fez uma tapioquinha pra mim, eu vou já comer também. E vou aqui mostrar o dia, como é que tá pra vocês, ó. Tá um dia bem bonito, né? Ó, olha esse céu, gente. Bem azul mesmo. Ó, que perfeição. Tem até um cachorrinho bem aqui deitado. Ó, olha esse dia. Que lindo. E a gente ainda não limpou a casa. Aí o pessoal tava perguntando, por que que eu não dava um sofá à minha mãe, né? Ela não gosta de sofá, gente. Não gosta. Tá? Ela só gosta de cadeira, porque a cadeira todo mundo senta. E o pessoal aqui também deita muito nessas redes, tá vendo? É, gente, eu não queria muito mostrar a casa que ainda tá, não varreu ainda. Mas a gente deita muito na rede. Então, aqui na sala tem duas redes. Vocês tão vendo? Tem uma de um lado e outra do outro. A gente aqui deita na rede. Não tem hábito de ter sofá, não. Tipo assim, aqui na minha mãe, né? Ela não gosta de sofá. Que se fosse por isso eu dava o sofá a ela. Mas é porque ela realmente não gosta. Ela gosta dos banquinhos. Porque os banquinhos ela pode levar lá pra fora. Pra ficar sentada na calçada. E ela já teve sofá e não gostou. Porque às vezes tinha cachorro. O cachorro ficava deitado. Enfim. Ela disse que por infinitos motivos não gosta de sofá. Tá bom? Aí o pessoal... Ai, Jane. Aí vocês assistem muita televisão à noite. O que é que vocês fazem? Né? Então, minha mãe tem televisão. Olha, tem uma televisãozinha ali. Mas ela nem usa, gente. Nem usa. Quase nem liga. Não sabe nem que novela tá passando. É que o pessoal tem hábito mais de dormir muito cedo. Aqui eu tô dormindo noite e pouca da noite. Eu me deito, né? Fico mexendo no celular. Vou no Facebook. No YouTube. E fico mexendo. Porque eu não consigo dormir cedo. Você já sabe. Quem me conhece sabe. Então, eu mexo no celular. Vejo vídeo no YouTube. E depois quando é umas 11 horas da noite assim. É que eu me deito pra dormir. 11 e pouca. Meia noite. Né? E minha mãe quando é 8 e pouca. Dorme muito cedo. Aqui também ainda tá com muita muricinha. Muriçoca por conta dos matos que ainda tem. Aí quando o mato começar a secar. Elas começam a ir embora. Então, por conta desse matagal que tem aqui. Tem na lateral da casa também. Acumula muita muriçoca. E aqui não tem hábito de assistir televisão. Tanto até que eu nem tenho muita paciência de ver Netflix aqui. Eu não tenho paciência de assistir televisão também. Quando eu estou aqui. Eu aproveito o máximo. Durmo cedo. Acordo cedo. Agora são 8 horas da manhã. Eu já tô acordada. Lá em casa eu acordo 10 horas da manhã. Entendeu? É uma rotina totalmente diferente da minha. Aqui minha mãe acorda 5 e pouca da manhã. Tanto é que são 8 horas. Ela já tá com o almoço todo pronto. É desse jeito que eu tô explicando pra vocês. E eu vou lá até olhar. Que ela tá assando uma carne. Pra terminar o almoço. Que já são... 8 e 37. Ela já terminou tudo. Ó, o foguinho e a lenha dela já tá até acabando. E olhem aí, gente. Que dia lindo. Ó, céu bem azulzinho. Então, gente. Eu preparo... A mãe preparou uma tapioquinha pra mim com manteiga, ó. Eu vou comer aqui com cafezinho. Na tapioca. Gente, olha aqui esses dois. Uma galinha e um galo brigando. Mas estão brigando, né, namorando? Estão brigando. Porque a galinha é indiana, né? A galinha é indiana. Ah, essa galinha é aquelas galinhas de briga. E se deixar ela mata o galo. Porque ela é indiana. E quem é indiana é galinha ralente. Olha, menina. É porque ele não entende da lei Maria da Penha, né? Porque senão ele ia ser preso. Mãe, mas eles estão aí namorando. É que não namoram desse jeito, batendo. Bate ele desse jeito. Aí nem é negócio de namoro, não. Né, não? É. Olha, meu Deus do céu. Olha. E ele dá cada coisada nela. Dá. Ela também dá nele. Vamos ver quem vai vencer essa briga. Vencer? Vencer só ela. A galinha aí mata ele. Essa galinha preta. É de malete. É. Ih, shóia, mãe. Ela levanta pra onde? Ela deu uma bicada nele e segurou. Segura. Vale, meu Deus do céu. E ele não sai, não. A mãe diz que ela desaparece. Eles é com peia. Eita, mãe. E eu, gente, tô indo ali no meu avô, né? Com a minha mãe. Já arrumamos tudo lá em casa. Agora tá indo pra lá. Ela parou um homem ali. Não sei o que foi que ela foi comprar. Tá vindo ali. Não sei o que foi que ela foi comprar, não. Olha. Ela foi ali comprar alguma coisa. E agora, gente, nós só estamos mandando de máscara. Né? Até pra ir lá em casa. Aqui na Lagoa tem muita gente, né? Que o nome daqui é Lagoa de São Pedro. Muita lá, você não falou o nome do interior e tudo. É Lagoa de São Pedro. Aí eu só chamo Lagoa. Porque todo mundo só chama de Lagoa. Porque aqui lá no outro lado tem uma Lagoa bem grandona no meio do interiorzinho. Então, por isso que o nome é Lagoa de São Pedro. Né? Aí aqui também não tinha torre de telefone, internet, essas coisas. Caraca, aquela torre bem grandona. Colocaram ano passado, se eu não me engano. Aí a mãe foi comprar o quê? Cheiro verde. Ah, tá. Cheiro verde. O cheiro ali que eu comprei, isso mesmo, assaca, 3 reais. Meu Deus do céu. Mãe, olha mais 3 reais, mãe. Isso tudo de cheiro verde. Olha aqui, gente. O tanto de cheiro verde por 3 reais. Uma sacola. E a mãe tá achando caro. Se ela vê lá no rio que só é um molinho da grossura de um dedo, ela infarta. Ó. Agora nós estamos indo lá. E aí, mãe, agora pra todo canto aqui nós vamos ter que usar máscara, né? Aqui. É, em todo canto. Em todo canto, porque os pessoal, a, 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 levantou de novo a convite. A, levantou de novo a convite. Pois é, agora tá com Covid de novo. Aqui no interior tem muita gente com Covid. Mãe, será que eu boto essa máscara aqui certo? Ou coisa que vai, olha, com o nariz aí pro lado de fora. Tá, é porque a máscara tá grande na senhora. Ah, porque tá grande. Tá grande. Pois é, gente. Depois eu gravo mais pra vocês. Agora tamo indo lá. Tamo indo lá. Ó, gente. Aqui era o antigo chafari de pegar água, né, mãe? É, aí eu vou pegar água. Isso aqui é um patrimônio cultural daqui. Porque também tinha água aqui. Aqui tinha vários pontos de pegar água, né, mãe? É. É um interiorzinho bem grandinho, gente. Tem aqui rua subindo pra lá também. Nós já andamos, foi muito, ó. Tem essa parte aqui. Tem a parte subindo lá pra cima. E... Ó, é uma casa antiga. Era minha amiga que morava aqui antigamente, ó. Agora tá toda demolida. Tem uma árvore bem grandona também, ó. A gente brincava muito aqui. Muito mesmo. Ó, lá dentro. Aqui era uma antiga padaria, gente. Ó, que a minha mãe tá falando. Aqui é outra casa também que já tá se acabando. Porque os donos não vêm... Não, já se acabou praticamente, né? Tem que demolir e construir outra. Aqui é a ruazinha que vai lá pra casa. Olha só o urubu. É a ruazinha que vai lá pra casa da minha avó. Chegou, é? Hum. Cafézinho gostoso, gente. Tô aqui sentada. Já lavei a casa aqui da minha avó. E agora tô aqui. Descansando já. Nuvem, gente. Que lindo. Parece que a nuvem tá bem pertinho da gente. Ó. Olha que perfeição. Não parece, gente, que as nuvens estão bem baixinhas? Eu amo admirar, assim, a natureza. Tá ventando, ó. Olha, gente. Chegamos agora lá da minha avó. E minha mãe fez o almoço. Só que ela já tinha deixado pronto. Quer dizer, né? Ela botou o meu. Uma roa pratada que ela botou. Quando eu voltar pro rio, não sei nem quantos quilos, eu engordo, não. Comer nesse tanto. Aí, a carninha de porco, ó. Cozida com baião de dois. E farofinha de farinha d'água. Aí, eu vou ali tirar um pouco desse baião. Porque tem muita comida. O prato aqui, ó. Seu peso desse prato deve tá precisando uns três quilos. E de sobremesa, gente, ó. Vou comer um sorvetinho de passas. Acho que é creme de passas. É uma delícia. Agora, gente, vamos pegar os ovinhos das galinhas. Tem aqui, ó. Olha o tanto de ovo. Tem quatro, cinco ovos. Aí, eu vou pegar quatro. E deixar dois. Aí, bem aqui, deixa eu ver se tem. Aqui embaixo não tem. Agora, nesse outro aqui, acho que já tem, ó. Lá no fundo tem dois ovinhos. Esse aqui também não tem. Aí, ó. Vou pegar lá dentro, tá? Mas eu tenho medo de ter cobra. Ai, abençoa, gente. Tem que ter muito cuidado. Vou pegar dois. Três. Depois, eu volto pra pegar o restante. Tudo ovinho de galinha caipira, ó. São miudinho. Tá batendo a minha mão. É a mamãe. Tá batendo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 E aí